Pessoal, o Sistema CNA está aqui em Caspa, a capital nacional do leite, onde a gente acabou de realizar o levantamento de custos de produção no âmbito do projeto Como Futuro em Pecuária de Leite. Eu estou aqui com o Ian, que é produtor de leite aqui na região e acompanhou o painel junto com a gente. Ian, conta para a gente o que você achou dos resultados do levantamento? Você acha que ficou bem caracterizada a produção de leite aqui? Sim, eu achei os resultados muito interessantes, ele dá para ter uma boa base de ideia de como é que funciona, quais são os custos, tem uma boa demonstração da realidade que os produtores estão tendo hoje. Você acha que o levantamento aqui ajuda você como produtor a ter a tomada de decisão dentro do plano? Sim, com certeza. O produtor tem que hoje em dia trabalhar em cima dos custos, entender o que que ele tem que, onde que ele tem que investir o dinheiro dele, onde que ele está gastando dinheiro para conseguir levar a propriedade para frente e desenvolver ele. Com certeza. Pessoal, com isso o projeto Como Futuro em César, levantamentos presenciais aqui no Paraná, mas a gente se encontra novamente para realizar os custos de produção no município de marmeleiro no próximo dia 21 de maio.